Fala, meu povo galerístico! Hoje, dia 30 de junho, estamos aqui para mais um vídeo, né? Obrigado aí por vocês estarem vindo nossos vídeos e estarem acompanhando o nosso canal. Deixa eu virar um negócio aqui que a tela dobrou e vamos para os acontecimentos do dia 30 de junho. Hoje, dia do economiário. Economiário. Hoje, dia do economiário e também dia do caminhoneiro. Mas aí você vai dizer assim, agora, mas o dia do caminhoneiro não é o dia de São Cristóvão, aquele santo, que coisa lá com os negócios? Com você tem razão, o dia do caminhoneiro é o dia de São Cristóvão, mas também é celebrado em mais outras duas datas, acredito. É coisas do Brasil, como diria meu amigo Maurício Moura. O dia do caminhoneiro é celebrado hoje, anualmente, 30 de junho. Essa data em homenagem a todos os profissionais que atravessam longas estradas nacionais e internacionais, levando encomendas, produtos de comer, produtos de usar e produtos de coisar, né? Então, esse daí é o dia do caminhoneiro, que é comemorado nesse dia 30. Mas, no Brasil, existem três datas, como eu disse para vocês, né? Comemorativas que homenageiam o caminhoneiro, 30 de junho, 25 de julho e 19 de setembro. Certo? Vamos lá. O 30 de junho é considerado uma data regional, pois celebra a profissão do caminhoneiro no estado de São Paulo. Essa data foi oficializada através da lei nº 5.487, de 30 de dezembro de 1986. Já em nível nacional, o ex-presidente do Brasil, José Alencar Gomes da Silva, decretou, através da lei nº 11.927, 17 de abril de 2019, o dia nacional do caminhoneiro para ser comemorado em 19 de setembro. O Brasil gosta de complicar as coisas. Em vez de deixar um dia só e fazer uma festa, faz três dias e as festas algumas ficam meia boca. Então, não fica nenhuma nem outra e nem a outra nem a outra, tá? Mas, como eu já disse, a nível popular, o dia do caminhoneiro continua a ser celebrado, 25 de julho, data que também se comemora o dia de São Cristóvão Padroeiro dos Motoristas. Então, é o dia do caminhoneiro. Caminhoneiro, parabéns para vocês. Se vocês quiserem, vocês fazem aí os negócios, mas... Todo mundo sabe que vocês não é respeitado, que as leis não ajudam. O seis é roubado, o seis é coisado. Inclusive, eu tenho um primo que é caminhoneiro, um abraço para ele, caminhoneiro. O meu primo Jesse James, inclusive, está viajando no dia que eu fiz esse vídeo. Tem também o nosso querido Valdo JLO, o Valdo JLO na estrada, ele é caminhoneiro. Tem mais caminhoneiro? Não, não vou lembrar agora não, mas o mais assim coisado é o Valdo JLO. O resto é motoqueiro, coiseiro e tudo, coiseiro, coiseiro foi boa, né? Hoje é aniversário da Dira Paz, do Mike Tyson, o homem que gosta de comer orelhas. Também o piloto Ralf Schumacher e o músico Tony Bellotto. Parabéns para vocês, se faz aniversário hoje, parabéns para você também. Não faz? É amanhã? Então, depois não é conversa. Ok? 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 Algumas datas especiais, alguns momentos marcantes. O médium espírita Francisco de Paula Cândido Xavier, ele morreu no ano de 2002. Ele que nasceu em 1910. O comunicador José Abelardo Barbosa de Bedeiros, o Chacrinha, foi para o Beleléu no dia 30 de junho de 1988. Ele nasceu em 1917. É, tá meio coisado já, né? Primeira visita do Papa João Paulo II ao Brasil em 1980. Eu não lembro disso, mas eu lembro. Você sabe, né? Quando a gente lembra e não lembra. Era molecadinha, mas a gente foi foto na casa das pessoas com o Papa, coisado. Mas tudo bem. Foi um dos papas mais papados do Brasil. Do mundo, né? Quer dizer, porque é da igreja católica. A seleção brasileira ganha a Copa do Mundo de 2002, tornando-se a primeira seleção a conquistar o pentacampeonato da FIFA. Conquistar o campeonato cinco vezes. Esse campeonato aconteceu também pela primeira vez em dois países diferentes, na Coreia e no Japão. E o Brasil foi o campeão da Copa do Mundo de 2002. E hoje é um dia dedicado aos primeiros mártires. Não tá escrito o santo que tem aqui, hein? Por que que não tá escrito? Não tá escrito o santo que tem aqui. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Não, não dá pra vocês verem. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Deixa eu apertar no negócio. Tá vendo? Não dá. Não, não dá pra ver, não. Mas não tem nenhum santo coisando aqui. Então já era. Então pra vocês caminhoneiros que vão ver esse vídeo, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo carinho, pelo joinha. Continuem transportando o Brasil na carroceria dos seus bólidos, dos seus truques, dos seus pesadões. E nós estamos juntos aqui, sempre no canal do Gore fazendo vídeo pra vocês. E levando um pouco de informação, tentando levar com descontração também. Deixa eu pôr aqui o negócio pra ver se não cai. Cai não, filho. Se não cai, que se não, você vai me dar trabalho. Você vai me dar prejuízo. Então, obrigado por vocês comentarem os vídeos, visualizarem, compartilharem. Obrigado também por vocês visitarem o canal. Obrigado, Marcelão, pela dica que você deu aí, né? Eu não sei se mudar a qualidade do vídeo vai adiantar, que ele falou que pra mim não gravar em 30, em 50 ou 60 frames. É frames, né? Porque diz que o vídeo fica travando no YouTube. Mas ninguém nunca falou nada e eu tô lá levando. Agora ele falou e eu tirei. E vamos ver se vai resolver. Agora, os outros vídeos, se começar a travar, Marcelão, você vai na qualidade e abaixa a qualidade. Aí ele abaixa um pouco de tudo no geral e deixa o vídeo rodar mais fluido. A imagem não vai ficar boa, mas tudo bem. Então nós vamos embora, dia 30 de junho. A gente volta amanhã, começando mais um mês, né? Com mais vídeos todo dia do Dr. Gore, trazendo pra vocês as informações, os acontecimentos marcantes e algumas outras coisas que não tem nada a ver em cada dia do mês. Ó, você clica nos vídeos, vai aparecer aqui, vai aparecer aqui. Durante o vídeo aparece o card aí em cima. Vocês clica no card, ajuda a nós. Fica no canal, não sai daí não. Clica, eu vou deixar algum vídeo legal aí pra vocês verem, tá? Eu vou deixar só um. Vou deixar só um pra você ver. E você vê e depois comenta lá. Fala, ó, eu vim da tela final. Aí eu vou mandar alô pra você no outro vídeo. Ok? Ok? Ok?